Sem olhado, sem olhado Lá não existe felicidade de amanhã sério Quero ver você no baile Pelo jeito que você vem Todos se observam Vem com o meu coração Vem com o meu Isso é o problema dele Isso é o problema dele Isso é o problema dele Será o crioulo Quero ouvir! Quero ouvir! Oh, oh, oh! Salar a rio! O que é que é que é meu barulho? César Sassco! Não tô sentindo! Tchau!